Música Estamos reunidos para mais uma oração da manhã. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Convidamos você a fazer conosco a oração da manhã. Eu sei que o amor de Deus é minha força. Sei que o amor de Deus é minha salvação. O amor de Deus é minha inspiração e Ele sempre vai tocar no fundo do meu coração. De toda forma, Deus, quero agradecer-te por mais um dia que abriu os olhos e estava em minha casa, debaixo do meu teto, e tudo estava bem. Hoje sou grato pelas simples coisas que o Senhor tem sempre me dado e me mostrado. Tu és a minha força, minha luz e minha maior inspiração. Aquieta minha alma para qualquer imprevisto que hoje possa surgir. Hoje acordei com um coração cheio de confiança, porque eu sei que por mais um dia eu posso ver, posso sentir, posso falar, posso andar e posso ouvir. Obrigado por tudo o que tem feito, por mais um dia que acordei e mais um dia que pude respirar. Que o meu ar transmita a sua graça. Assim seja. Amém. Salmo 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rira. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmo 15 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbio contra o seu próximo. A cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A tua vara e a minha cabeça com óleo. E há boo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. A CIDADE NO BRASIL